. Sabe tocar isso, seu porquê? Sei. Então toca um pouco que eu quero ouvir. . Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, Filho, vem cá. Sou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Onde você for eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. . Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr nos pés. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Eu sei assim, meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. A matters wedaço que кил � palabra, você vai se wijra com uma rua. Embençoar ouber que o dinheiro de quem a casa estáchado. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando em ar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei e compartilhei. Obrigado.